A CIDADE NO BRASIL O que me inspira realmente a escrever música é ler a Palavra de Deus. É tudo tão poético, tão bonito, que quando a gente está lendo é fácil pensar em música. Esse é um projeto muito pessoal, mais próximo, um retrato das minhas convicções e até das minhas lutas. Então eu escrevi algumas canções e escolhi outras a dedo para compor essa trajetória. É importante lembrar que a letra da música é o que apresenta o tema de uma canção de forma mais óbvia. Mas a música pura em si tem muita influência no conteúdo, no que se absorve e no que se sente de uma canção. Por isso todas as letras e estilos musicais desse projeto expressam meus sentimentos e são partes que se completam. Existe a alegria, a frustração, o questionamento, a esperança. Tudo isso é como um quadro onde a letra e a música são a tela e a moldura. Por essas razões, o nome mais perto foi quase inevitável. O meu canto por si só é irrelevante. Ele deve servir como uma ponte que te leve àquele que dá sentido a tudo. Que a minha experiência, os meus erros, acertos, as minhas frustrações e até a minha alegria possam te fazer entender que a nossa humanidade, apesar de desanimadora, não deve nos separar da divindade. Que tudo isso te inspire a estar mais perto de Cristo Jesus. Cada música expressa um capítulo diferente da minha história na minha caminhada com Cristo. Se você já não pode ver Por detrás dessas lágrimas Se você já perdeu a fé E o que tem Já não satisfaz Alguém Vem aí A espera De um pedido seu Alguém 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 A distância de uma oração Quando tudo Desabar E o medo Encontrar Alguém Quando as portas se fecharem Quando todos o deixarem Alguém Alguém Que ao amanhecer Cala o mundo Pra ouvir sua voz Há alguém Que conhece bem Cada noite Que o encontra a sós Ele tem Muito mais Suficiente Pra quem mais perdeu Tudo novo Ele faz Mesmo antes de um pedido seu Quando tudo desabar E o medo Encontrar Alguém Quando as portas se fecharem Quando todos o deixarem Alguém Mesmo que seus olhos Não enxerguem nada além Há um Deus Quando as portas se fecharem Quando todos o deixarem Alguém 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 Eu posso andar em segurança Sei onde chegar O teu amor me faz cantar E me faz querer Anunciar as tuas obras grandiosas Exaltar o Deus da minha salvação Celebrar Não dá pra esconder Hoje livre sou A tua graça me alcançou E agora vivo Para o mundo te conhecer Essa beleza dos meus dias Minha vontade de viver Só em teu nome eu encontro a paz Que excede o entender A tua graça em minha vida Enche os meus lábios de louvor Essa alegria que hoje é o mundo Eu quero espalhar O teu amor me faz cantar E me faz querer Anunciar as tuas obras grandiosas Exaltar o Deus da minha salvação Exaltar o Deus da minha salvação Celebrar E nunca pra esconder Hoje livre sou A tua graça me alcançou E agora vivo Para o mundo te conhecer Pro mundo te conhecer Tu és a luz do meu caminho Mostrando nova direção Eu posso andar em segurança Sem onde chegar O Teu amor me faz cantar E me faz querer anunciar As Tuas obras grandiosas Resaltar o Deus da minha salvação Se levantar Nada pra esconder o de livre sou A Tua graça me alcançou E agora vivo Se anuncia Exaltar o Deus da minha salvação Se levantar Nada pra esconder o de livre sou A Tua graça me alcançou E agora vivo A Tua graça me alcançou E agora eu vivo Para o mundo Te conhecer A Tua graça me alcançou 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 E agora vivo O Coração Quando longe de casa pulsa sente emoção Coração Quando junto a Cristo pulsa como canção E quando os caminhos posso escolher Eu corro sempre a Cristo, eu quero poder Com o coração aberto fico a orar E a resposta chega pra comportar Coração Quando longe de casa pulsa sem direção Coração Quando junto a Cristo pulsa como canção Teu é o meu coração Teu é o meu coração Senhor Coração Quando longe de casa pulsa sem direção Coração Coração Quando junto a Cristo pulsa como canção Cansei da minha vida de ilusão Cansei de machucar o meu coração Vou entregá-lo às mãos de quem o criou Pois sou curado sempre Que a Ele eu vou Boa noite Que frio na barriga É sempre assim Eu sempre canto Sempre tenho frio na barriga Então hoje é óbvio que vai ter um frio a mais Mas As pessoas me conhecem por cantar Eu gostaria de dividir um pouquinho hoje com vocês Que a minha história com a música Ela é um pouco mais Longa, mais complexa Teve uma fase na minha vida Em que eu me apaixonei perdidamente pelo piano E como todas as paixões avassaladoras Ela terminou em tragédia Então a gente fez as pazes Depois de um tempo A gente se ajuda hoje em dia Mas não é nada muito intenso E na mesma época Eu comecei a escrever algumas músicas Não sou uma Uma compositora assim Que escreve muito Em quantidade E justamente por isso Toda vez que acontece De sair alguma música Elas são muito pessoais E teve uma música Que aconteceu Que foi fruto de uma experiência Que eu tive E eu tenho certeza que A maioria de vocês aqui já passou Ou ainda vai passar infelizmente Foi quando eu Me decepcionei Com alguém que eu confiava É claro que uma ferida aberta Com o tempo Inevitavelmente vai fechar Mas o problema não é a dor em si É a lembrança A memória E eu não sabia muito bem lidar com isso Eu conversei muitas vezes com Deus Porque aquilo não estava me fazendo bem E um dia eu estava lendo A palavra de Deus E cheguei aqui No livro de Miqués Capítulo 7 Versículos 18 e 19 Que diz o seguinte Onde está o Deus Que pode ser comparado a ti Que esquece a culpa do passado Que torna o olho cego E o ouvido surdo Para os pecados passados Desse povo purificado e precioso Tu não alimentas tua ira Nem permaneces indignado Por muito tempo Pois a misericórdia É a tua especialidade E é isso que mais amas E a compaixão Já está vindo ao nosso encontro Tu vais eliminar Nossos maus atos E jogar os nossos pecados No fundo do oceano Eu fiquei pensando Como Deus Que mandou o seu filho a essa terra Já se sacrificou Pelos meus pecados E mesmo assim Eu continuo errando Ele joga os meus erros No fundo do mar E me perdoa E é como se nada Tivesse acontecido E eu erro de novo E ele me perdoa de novo E é cíclico Porque eu sou humana E eu sempre vou errar Como ele faz isso comigo Todas as vezes E esquece todas as vezes E eu não posso fazer isso Com alguém que é exatamente igual a mim Que já foi perdoado por ele Então eu pensei que essa música Pudesse Talvez Servir de inspiração E de lembrança Para quem esteja passando Algo parecido E que talvez tenha esquecido Que a gente Foi feito para viver feliz Para ter uma vida plena Para ter uma vida livre E o perdão liberta Algo parecido Amém. 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 O perdão se revela a cada manhã No passado fostes fiel E assim será até o céu Meu prazer em ser e existir Está em te honrar e te servir Eu não sei o que será Mas eu sei em quem confiar Com os olhos da fé eu vou enxergar Nada mais me impedirá de ouvir Teu chamar Minha atitude diante de Deus É me prostrar Me esvaziar Minha atitude Diante de Deus É me prostrar Me esvaziar Eu não sei O que será O que será Mas eu sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Mas eu sei Eu não sei Amém Eu não sei O som de uma voz comparado ao trovão Um mundo na palma da mão Um grão de areia comparado ao mar Grandeza que não posso explicar Por isso, Senhor, me achego a Ti Prostrado diante do altar Eu sou pecador, Tu és salvador Aceita meu humilde louvor Levanto as mãos em oração Pra alcançar Teu trono, Pai E toque minhas mãos Meu ser sorrir ao imaginar Tuas mãos a me encontrar O Deus de toda glória Vindo me abraçar O som de uma voz comparado ao trovão Um mundo na palma da mão Um grão de areia comparado ao mar Grandeza que não posso explicar Por isso, Senhor, me achego a Ti Prostrado diante do altar Eu sou pecador, Tu és salvador Aceita meu humilde louvor Levanto as mãos em oração Pra alcançar Teu trono, Pai E toque minhas mãos Meu ser sorrir ao imaginar Eu sou pecador, Pai Levanto as mãos em oração Levanto as mãos em oração Pra alcançar teu trono, Pai Toque minhas mãos Meu ser sorrir ao imaginar Tuas mãos a me encontrar O Deus de toda glória Vindo me abraçar O Deus de toda glória Vindo me abraçar Vou dar um pequeno descanso à minha voz E tomar aqui um descanso que foi providenciado pelo meu irmão Aliás, providenciou aqui a água, o chá A direção do DVD A letra da última música E muitas coisas Na minha vida é tudo meio em família Totalmente em família Aliás, na realidade eu meio que nasci num momento errado Por assim dizer Porque a fase que eu nasci foi a fase em que os meus pais Começaram uma série evangelística E isso exigiria que eles viajassem E assim foi Então quando eles souberam que eu ia nascer Tudo ficou assim, meio Assim, eles não sabiam como agir Como que a gente vai fazer agora? Eu tenho um bebê, mas na hora que o bebê nasce É um momento de serenidade, né? Você fica em casa Não foi muito assim Então eu nasci na estrada mesmo Com menos de um mês de vida Eu já estava viajando E assisti muitas gravações Quando eu era criança Meus amigos eram todos adultos E além dos meus irmãos Que também já eram quase adultos Quando eu nasci eram adolescentes Assisti gravações de áudio Edições de áudio Gente, se você não trabalha com isso Nunca entrem num lugar de edição de áudio Nem de vídeo Porque não é legal E enfim, assisti minha mãe cantar Minha mãe cantar em apelos Abraçando as pessoas Assisti as pessoas tomando decisões Para aceitar a Cristo Através das músicas e das mensagens Que eram pregadas E eu tenho certeza que tudo isso Me influenciou demais Quando eu finalmente aceitei cantar E ter esse ministério Eu entendi que o meu nascimento Realmente não foi errado Foi uma maneira que Deus usou Para perpetuar o ministério Que Ele tinha para a minha família Ao meu redor Nas ruas da cidade Há tanta gente em dor e aflição Mas só a Cristo ama todas elas Sejam crianças velhas Seja lá quem for Seu coração está aberto a todos E seu perdão de graça quer doar Por isso sinto que é meu dever Em minha vida sempre aprender Ser como Cristo E assim cumprir o que eu devo fazer E assim cumprir o que eu devo fazer E assim cumprir o que eu devo fazer A Cristo em nós No dia em que eu encontrei a Cristo O Seu amor inundou o meu ser E nova criatura me tornei A minha vida Ele completou E agora nesse mundo escuro tenho a missão De só brilhar a luz que Ele deixou E pela Sua misericórdia Quero ser e sempre aprender Ser como Cristo E assim cumprir o que eu devo fazer Ser como Cristo Ser como Cristo E cumprirei o meu dever Se fizer o Seu querer Que possam todos ver A Cristo em nós A Laura disse De brincadeira Que ela nasceu no tempo errado É de brincadeira Mas na realidade não foi bem de brincadeira Que eu pensei isso E pensei assim por muito tempo Porque eu já tinha o Tuil Com quase 10 A Carolina com quase 11 E finalmente o Williams E eu estávamos unindo a música Iamos começar a unir a música ao evangelismo Isso foi um momento muito importante Da vida da gente E de repente Bem aí no começo Com muitas viagens pela frente Eu me descubro grávida Eu pensei Senhor Mas agora Não é possível Senhor Não é possível E por muito tempo Achei que o Senhor tinha feito Um engano Tinha cometido um engano Mas que coisa Deus não comete engano nunca Deus tem o tempo certo A hora certa E só 18 anos depois Um dia eu estava assistindo Na minha casa Quando o Williams Trabalhava na divisão sul-americana Aliás nós trabalhávamos Ele estava viajando E eu cheguei do trabalho E me lembrei que era a Semana Santa E estavam transmitindo A Semana Santa ao vivo E eu assisti um sermão maravilhoso Do pastor Ranieri Salles E ele fez um sermão lindo E no final do sermão Ele fez um apelo E chamou a Laura Para cantar E quando a Laura começou a cantar Eu vi aquelas várias pessoas Levantando Com lágrimas nos olhos Aí caiu a ficha Eu falei Senhor Foi para isso que o senhor me deu a Laura Não foi realmente para atrapalhar meu ministério O senhor trouxe a Laura para continuar o nosso ministério E quando eu vejo a companhia Laura Como ela contou Tantas viagens Tanta coisa E ela não gostava muito de cantar Ela tinha vergonha Mas depois Que ela foi para o colégio Com o grande estímulo do pastor Jader Ela começou cantando E vocês vão ouvir umas músicas Que quando eu ouço Cada uma dessas músicas Que vocês vão ver agora Eu me lembro Que foi o processo De preparação de Deus Para esse ministério dela Foi um processo De unção Foi um processo De capacitação Para que o Espírito Santo Usasse Use E continue usando A voz da Laura Para a glória do seu nome Como a mãe acabou de dizer O ministério da Laura Tem muitas músicas importantes E que marcaram história Agora para a gente Da família Essa música Ser como Cristo Que elas acabaram de cantar É uma música muito especial Por quê? Porque a Laura Devia ter mais ou menos Uns sete anos de idade Meus pais estavam Numa fase Que eles trabalhavam Muito com o pastor Bulhão Nas campanhas evangelísticas Brasil afora Mundo afora E a Laura Acabava viajando Muito com os meus pais E eu sempre percebi Neles o desejo De envolver a Laura Nesse ministério Desde pequenininha Ela entendeu O que eles estavam fazendo Por que eles estavam Tanto tempo Fora de casa Na estrada Talvez até um pouco Longe da família Eles tinham aquele desejo No coração De pregar o evangelho E para envolver a Laura Nesse ministério As duas começaram A cantar essa música A Laura cantava assim Juro, no começo Muito com vergonha Com a cabecinha abaixada Assim, bem suavezinho Porque ela tinha muita vergonha E essa música foi um jeito De ela começar a perder a vergonha De se apresentar em público E talvez sentir esse desejo De talvez um dia Ser uma cantora Então é muito especial Para a gente Chegou o momento Que ela foi para o IAP E aí eu estava lá Nesse momento No colégio E ela gostava Dessa coisa assim De artisticamente Imitar uma cantora Imitar outra cantora Mas assim Aos berros por aí Tem um montão de gente Mas daí quando eu fiz o teste coral E ela era novinha Acho que ela tinha 13 anos Na época Eu vi que mesmo Com aquela voz adolescente E tudo Ela já teve uma voz assim Falei Opa, essa menina Está cantando bacana E aí eu falei Eu vou fazer uma música Para a gente fazer Uma semana de oração Na realidade De um dueto Da Laura e o menino E foi uma força Chamada Amor Essa música Que tinha um dueto Que ia crescendo Depois tinha um clima E deu tão certa a experiência Que aí eu incorporei isso No repertório do compasso E ficou muito marcante Na voz dela Porque o agudo realmente E a pegada E o que fazer com a voz Ficou muito evidente Que opa, essa garota Tem muito a oferecer Vocalmente E eu pensando nesse assunto Eu acho que realmente Deus me deu a benção De eu ter a Laura E a gente fazer junto Uma das primeiras coisas dela Como essa cantora Que ela se tornou A gente sabia Que ela era uma menina artística Que ela queria fazer coisas com a voz Mas ninguém imaginava Que ela ia ser uma cantora Profissional Acho que nem ela A princípio Então parando pra pensar Foi muita benção Assim Eu sei a primeira pessoa E de repente Que cruzou o caminho dela Ou ela cruzou o meu Não sei E a gente fez uma coisa Tão bonita Tão bem feita E num começo assim Que a gente tem orgulho Até hoje Daquilo que a gente gravou Lá no passado Minha função hoje É trabalho com vídeo Trabalho com direção Com produção de vídeo E quando eu tava crescendo Que esses interesses foram Eu fui descobrindo Esses interesses na minha vida Tinha uma pessoa Que era cobaia Pra eu poder desenvolver Esses interesses meus Que era a Laura Então se eu queria Filmar um clipe Por exemplo Eu levava ela E ela era a minha cantora Se eu queria filmar Um jornal Ela era a âncora Se eu queria filmar Tudo que eu tinha ideia De filmar alguma coisa E tal A Laura era quem testava Sempre foi muito natural Eu e a Laura A gente tem essa conexão Além de fraternal Deu ser irmão dela Ter essa conexão artística Na carreira dela Quando ela entrou Pro Novo Tom Eu acho que foi no ano Que ela entrou Que o Lineu Me chamou também Pra produzir e dirigir O DVD do Novo Tom ao vivo Então toda vez que eu ouço Essa música Eu lembro que foi A primeira vez Que eu fui o diretor E produtor da Laura Mas não como a minha irmã Cobaia Mas sim como uma cantora Uma artista Uma pessoa que Estava começando o ministério Ainda não estava Não estava definido O que seria Mas estava no rascunho Do ministério dela Eu não tenho dúvida do tremendo impulso Que foi a música Ele virá no ministério musical da Laura Foi um verdadeiro divisor de águas Antes e depois dessa música Ele virá no rascunho da Laura Ele virá resgatar quem o esperou Ele virá prometeu e será Viajando pelo Brasil Eu tenho testificado, tenho notado A bênção que essa música tem sido na vida de milhares de pessoas Nós seremos eternamente agradecidos pela lembrança e pelo convite para a Laura participar Cantando no dueto dessa música Num período de doença da Laura Em que ela teve que parar de cantar por um tempo Essa foi a última música que ela cantou Antes de ter que dar essa parada Então, para ela, para nós, para todos os envolvidos É uma música que tem, assim, um forte significado E ter a Laura participando nesse ministério Não somente nessa música Meu envolvimento com a Laura, com o Novo Tom, o Herói da Fé E tantos outros projetos Tanta coisa que a gente fez junto Nesse período acadêmico que ela esteve aqui no NASP A gente tem muitas lembranças, assim, marcantes Do testemunho que a Laura pôde impactar na vida das pessoas E, com certeza, o Somos do Senhor É, assim, um momento muito especial de todas essas histórias Todas essas músicas realmente fizeram parte do crescimento dela E do que ela é hoje Mas tem uma música que todo mundo vai concordar comigo Que é a música que define ela como uma solista Que aí a gente viu aquela voz vindo com aquela força Com aquela interpretação, né? Essa música, ela já define um estilo da Laura de cantar Com toda uma instrumentação muito grandiosa Tem uma música que eu, particularmente, gosto de ligar no carro E cantando pro trabalho Chego lá fortalecida Todo mundo canta junto É preciso molhar os pés Pra que o milagre aconteça E tocar suas vestes Pra sentir o seu poder É preciso erguer bem alto o machado Pra que o sacrifício apareça E esperar por muitos anos Até que a chuva descer Até que a chuva desça Para atravessar o mar Coloque o pé na água Pra chegar ao outro lado Você precisa acreditar Deus quer abrir O mar pra você Mas antes Você precisa crer É preciso mergulhar É preciso mergulhar A sétima vez E clamar mais alto que o mundo Para então voltar a ver É preciso crer na cruz Pra tornar-se Pra tornar-se um novo ser E esperar só mais um pouco Até ver Jesus descer Para atravessar o mar Coloque o pé na água Pra chegar ao outro lado Você precisa acreditar Deus quer abrir O mar pra você Mas antes Você precisa crer Sem fé é impossível É chegar Se a Deus Pela fé Pela fé Os seus pés Irão tocar Terra firme No meio do mar Para atravessar o mar Coloque o pé na água Pra chegar ao outro lado Você precisa acreditar Você precisa acreditar Deus quer abrir O mar pra você Mas antes Você precisa crer Você precisa crer Com o pé Se a Deus Para a fé E a Deus Que você precisa crer E a Deus Que você precisa crer E a Deus Quem mais antes O que seria de mim se eu soubesse de tudo? Se eu compreendesse a eternidade? Se eu entendesse os mistérios da vida ou da morte? Se eu conhecesse o futuro? O que seria da minha humanidade? O que seria da minha dependência? Tudo que eu sei é nada E a beleza em não saber Crie em mim necessidade De buscar reconhecer A vontade de Deus Existem tantas maneiras de Deus revelar-se Na escuridão do seu silêncio E eu já peço perdão por meu atrevimento E ousadia ao esquecer Que só a Ele pertence a onisciência Pra que eu frutifique a paciência Tudo que eu sei é nada E a beleza em não saber E a beleza em não saber Crie em mim necessidade Te buscar reconhecer A vontade de Deus E a beleza em não saber 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 Crie em mim necessidade De buscar reconhecer A vontade de Deus E a beleza em não saber E a beleza em não saber E a beleza em não saber Agora chegou o momento que eu estava aguardando dessa noite Porque eu gostaria de convidar a este palco E quero que vocês recebam com carinho o meu esposo César Graciotto, ele é pastor, ele é lindo Ele está aqui no Brasil há poucas horas Mas ele não podia não estar aqui Foi uma viagem meio longa, mas eu vou deixar ele contar para vocês Laura Morena Sabe que eu sou seu fã, né? É verdade Sempre fui Fã antes de conhecer Eu, como todos, cantava para atravessar o mar Chorando E tenho cantado A verdade, lá em casa, eu sou o cantor Ela não canta em casa Eu canto Eu acho que chegou a hora da gente fazer aquele dueto Não, não chegou Ele virá, talvez Limeu Si bemol Eu nem sei se é si bemol Sabe que ontem eu estava indo para o aeroporto E aí o voo era às seis horas da tarde E eu tinha algumas horas extras, assim, para usar E eu decidi fazer um tour ali por Washington Nós nos conhecemos no final de semana do Dia dos Namorados E os nossos ministérios se encontraram naquele final de semana A Laura cantou, eu preguei E daquele final de semana surgiu um primeiro encontro Ela me deu um tour pela cidade de Washington E eu ontem fiz um tour Porque a gente ia estar aqui Eu achei que ia ser romântico E pensei em você Pensei nos nossos ministérios E lembrei das músicas Que eu escutava você cantar Antes de te conhecer E você não sabe, mas Você foi o meu arco-íris depois do caos Você trouxe paz para a minha vida E eu sei que o seu ministério tem trazido paz para a vida de muitas pessoas E hoje eu vim aqui porque Eu queria olhar nos seus olhos e dizer Por todas as pessoas que te escutam e cantam suas músicas Deus te deu esse talento para você ser esse arco-íris depois do caos E você trouxe isso para a minha vida E você tem trazido isso para a vida dessas pessoas Tem uma música que você cantou na nossa ordenação E essa música Quando eu escutei pela primeira vez O compositor Cândido Gomes Que está aqui, o nosso amigo Ela também trouxe paz ao meu coração E eu tinha o desejo de que essa música fosse cantada na minha ordenação Na nossa ordenação ao ministério E ele nos presenteou com essa música E você cantou na nossa ordenação E essa música é uma oração Uma oração que fala sobre uma vida completamente consagrada a Deus Entregue no altar Porque muitos seguem os caminhos de um casal pastoral Muitos seguem os passos do cristão verdadeiro E eu sei que você tem tentado viver assim Eu tenho tentado viver assim E essa é a nossa oração como casal E essa música que foi cantada na nossa ordenação Hoje você vai cantá-la novamente Eu gostaria que fosse uma consagração do seu trabalho Porque eu tive a oportunidade de como seu namorado E depois o esposo vê-la Dedilhando no piano Compondo as músicas Pensando nesse projeto E muitas noites eu acordei para orar Pedindo que o Senhor te iluminasse Te desse paz E hoje você veio aqui E as pessoas que estão aqui Os nossos amigos e nossa família Vieram para observar o poder de Deus na sua vida Então nesse momento eu gostaria que Você fechasse os seus olhos comigo Eu vou fazer uma oração Para que Deus continue Fazendo a Laura um instrumento de paz Que esse arco-íris Possa cobrir a terra Trazendo a certeza de que Deus é um Deus Que traz paz depois do caos Vamos orar Senhor nosso Deus É muito bom Fazer parte da sua família nessa terra É com muita vontade no nosso coração Que nós entregamos ao Senhor Esse trabalho da Laura O Senhor desde o princípio Colocou no coração da Laura O desejo de te servir como Uma ministra da música Assim como ela já disse Junto com a sua mãe Ela não é um acidente Ela veio a esse mundo Com o propósito de cumprir a tua missão nessa terra E ela tem cumprido essa missão De forma tão maravilhosa Senhor Que esse CD, DVD Possa trazer paz ao coração De cada ouvinte Que esse arco-íris Possa cobrir a terra Dizendo a cada uma dessas pessoas Existe paz Naqueles que confiam no Senhor Abençoa esse trabalho Dê a esse trabalho A dimensão exata Que o teu poder possa vir Vinculado a cada uma dessas músicas Que a voz da Laura possa ser ouvida Mas que a sua voz, Senhor Seja presente Em cada vez Que essas músicas forem tocadas Nós te louvamos Te agradecemos No doce nome de Jesus Cristo Amém Preciso ser puro Pois há quem creia em mim Preciso ser justo Fiel até o fim São tantos olhares Tentando encontrar Em meus próprios passos Caminho pro lar Preciso ser forte Pois muito aqui é enfrentado Buscar de joelhos Poder para andar São tantos pesares E o mal a rodear Que nada no mundo Desvir O meu olhar Meus lábios são teus São tuas São tuas as minhas mãos Meus pés onde queiras Aí estarão E que ao meu redor Conheça Conheça o teu céu Quem serão E saibam Que vivo Que vivo Meus dias inteiros Pra ti Pra ti Meus sonhos Te entreguei Meus pés Meu futuro Pro futuro Pra estar onde pedes Pra ter o que deres Pra ser o que queres Por seres Por seres Meus pés Meus pés Meus pés Quem serão Quem serão E saibam Que vivo Que vivo Meus dias inteiros E saibam Que vivo Meus dias inteiros Pra te Pra te Pra te Pouca gente sabe Mas a tia Cicel Que é a musa Das crianças da igreja Adventista Foi a minha primeira professora de piano Eu amava as aulas na casa dela Porque eu sabia que toda semana Eu ia brincar com os filhos dela Depois da aula Ela tem três filhos Eles sempre foram muito talentosos E no futuro Depois que o tempo passou Eles começaram a cantar, tocar Interessante que quando eu lancei O meu primeiro CD O lançamento do meu CD Foi um dia depois Eu acho Do que o do lançamento Do primeiro CD deles Os Iglesias E eu tive o prazer De gravar uma música Do Filho do Meio Então eu quero que vocês recebam Com carinho Gabriel Iglesias Você já se perguntou Por que o sofrimento O sofrimento também atinge As pessoas que fazem o bem? Eu já me perguntei isso Muitas vezes E eu acho que esse é Um questionamento milenar Essa música É pra todos nós Que não entendemos O porquê do sofrimento Mas desejamos viver bem Em qualquer situação Pela graça de Jesus Cristo Não estranhe o fogo ardente Não se assuste Se de repente Algo acontecer Pra te provar O porquê do sofrimento Não se prende Se a causa E tem Tua graça Também é daqui pra lá Se fazendo o bem Eu sofrer Me alegrarei No Senhor Que a tormenta momentânea Se transforme em peso de glória Sou chamado a ser fiel O que vejo é passageiro Mas desejo que eterno Circunstâncias Não estão Como provas de amor Devo sempre me lembrar Que minha parte é Confiar Eu pensei que tudo podes E teus planos vão bem mais longe Que eu nem sequer posso pensar Nenhum deles é frustrado Nunca lanças na fornalha Pedras que não têm algum valor Se fazendo o bem Eu sofri Me alegrarei No Senhor Que a tormenta momentânea Se transforme em peso de glória Sou chamado a ser fiel O que vejo é passageiro Mas desejo que eterno Circunstâncias não estão Como provas de amor Devo sempre me lembrar Que minha parte é Confiar Eu só conhecia de ouvir Mas agora Meus olhos se veem Eu me arrependo Com o som do pão Que a tormenta momentânea Se transforme em peso de glória Sou chamado Sou chamado a ser fiel O que vejo é passageiro Mas desejo que eterno Circunstâncias não estão Como provas de amor Devo sempre me lembrar Minha parte é Confiar E minha parte é Confiar 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 Uma das melhores coisas de ser cantora é poder cantar com as pessoas. Eu gosto muito de cantar com as pessoas porque me sinto mais próxima delas. E é incrível a quantidade de coisas que nos separam hoje em dia. Os temperamentos, a religião, a inveja, até preguiça, porque para a gente ter um relacionamento relevante a gente precisa de tempo, de paciência. E eu fico pensando que a gente coloca todos esses obstáculos, mas a gente sabe que no fundo o céu vai ser o lugar que vai abrigar todas essas pessoas, com todas essas diferenças. Enquanto a gente ainda está aqui, que a gente viva se aproximando, não se distanciando. Porque isso fortalece a nossa caminhada e ajuda a gente a ter um pequeno vislumbre do que vai ser esse lugar, na presença daquele que vai dissipar todas as nossas diferenças e nos manter unidos para sempre. Nesse momento eu queria convidar vocês a se levantarem para cantar essa música juntos, para que a gente possa fechar esse corredor. E mesmo que você não conheça a pessoa que está do seu lado, pode dar a mão para ela. E a gente vai fazer com que essa música tome outro sentido, enquanto a gente canta. Não desistir do sonho Um dia vamos chegar Num lugar de paz Nosso ar doce lar Esquecer as diferenças Deixar que Deus nos una E viver como irmãos Parcer Caminhando juntos Partecendo juntos Deter » Bum Amor Organization Fé Semear Pão Viver em harmonia Crer na esperança de estar Mais perto do lar Fiel é a promessa Um dia vamos chegar Num lugar de reencontros Nosso lar vai semelhar Enquanto ainda esperamos Devemos vigiar E orar sem cessar Caminhando juntos Derrubando furos Construindo ponte Passo a passo voando Semear vontade Viver em harmonia Crer na esperança de estar Mais perto do lar Conta comigo agora Ao teu lado vou estar Até Jesus voltar Caminhando juntos Caminhando juntos Derrubando furos Construindo fontes Construindo fontes Passo a passo rumo ao lar Semear Semear vontade Viver em harmonia Crer na esperança de estar Mais perto do lar Descobre em harmonia Descobre em harmonia Descobre em harmonia Com os amigos Com os irmãos Com os irmãos E com as irmãs Com os irmãos No mundo dividido por culturas Raças Cores Preferências Políticas Diferenças Econômicas Classes sociais Todo tipo de coisa Para dividir Nós estamos aqui Como família de Deus A coisa que nos une Como família É a esperança De um dia Nós estarmos com Jesus Certo? Nesse momento Eu queria convidar você A tomar um compromisso Com um irmão seu Uma irmã Um familiar Um amigo E o compromisso é o seguinte Aconteça o que acontecer E voltar do seu lado Até ver Jesus nas nuvens dos céus Eu assumo hoje Eu assumo hoje Um compromisso De orar por você De lutar por você De desejar Que um dia você Esteja junto comigo no céu Quantos de vocês gostariam De assumir esse compromisso hoje? Deixa eu ver as mãos Só que agora Nós vamos sair da teoria Para a prática Nós vamos nos levantar E você vai buscar Alguém aqui no auditório Abraçar Dizer uma bênção E essa será a pessoa Pela qual você vai interceder Mas eu queria que isso acontecesse agora Será que é possível? Vamos levantar, vai E você pode deslocar Pode buscar alguém Se você não tiver ninguém Vai atrás Não é só quem está do lado não Vai atrás de alguém Olha que maravilha Agora eu queria Fazer um lembrete para você O lembrete é o seguinte Sabe o que é? Falta pouco Falta pouco Falta muito pouco Pode sentar Eu queria lhe lembrar Da importância De você falar Para os outros Da sua esperança Eu queria lhe lembrar Que quando você estiver cansado Você descanse Você descanse Mas não desista Porque aquele que perseverar Até o fim Será salvo Eu queria lhe lembrar Que falta muito pouco Muito pouco Quando eu vejo os sinais Ao nosso redor Eu não tenho dúvida Que muito antes do que a gente espera O nosso Senhor O nosso Senhor voltará Com poder e glória Que você nunca esqueça Que foi por causa do amor de Jesus Por você e por mim Que nós temos essa esperança De vida eterna Lembre Não esqueça Falta pouco Não esqueça Vem Por você Das maravilhas que o Senhor nos fez E dos juízos de Seus lábios E dos prodígios de Suas mãos Lembrai-vos Que até aqui Ele nos conduziu Que o Seu braço nunca se ausentou Nem nos faltou o Seu perdão Lembrai-vos Do que o mundo insiste em suprimir Deliberadamente esquecer Com Sua hábil interpretação Lembrai-vos Que a voz de Cristo sempre tem razão Falando a mente e ao coração Quero esperança dar Lembrai-vos Do dia em que a salvação chegou Da mão divina que nos alcançou E a nossa culpa retirou Lembrai-vos Que o Evangelho é nossa força Vivendo mesmo a que se chega ao fim E está na hora de falar Lembrai-vos Que está chegando o dia do Senhor E quem espera nele vai viver E quem morreu então ressurgirá Lembrai-vos Lembrai-vos Sua promessa feita é real A luz do céu já brilha sobre nós E Cristo em breve vai voltar Lembrai-vos Lembrai-vos Que está voltando só um pouco mais A caminhada vai chegar ao fim Lembrai-vos Lembrai-vos Que está voltando só um pouco mais Amém. O céu também vai ser um lugar em que a gente vai matar a saudade. Eu sei que a espera parece longa e parece que essa noite nunca vai acabar. Mas o Senhor nos promete que nesse dia Ele vai instaurar o dia que nunca vai ter fim. E nós vamos poder viver uma vida eterna com aqueles que serão acordados por Cristo. Amém. 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 E não dura pra sempre E anuncia o dia que logo já vai te espantar O tempo é dolorido Pra quem espera acordado O Deus que nunca adormece Traz de consolo a promessa De um lugar sem lua e estrelas O lugar dos dias eternos Noite é somente o sono Que ampara quem já descansou Noite não dura pra sempre E anuncia o dia que logo já vai te espantar Nesse dia Deus com carinho vai Acordar seus filhos que dormem Noite não dura pra sempre Noite não dura pra sempre Noite não dura pra sempre E anuncia o dia que logo já vai te espantar Noite não dura pra sempre E anuncia o dia que logo já vai te espantar E anuncia o dia que logo já vai te espantar E anuncia o dia que logo já vai te espantar E anuncia o dia que logo já vai te espantar E anuncia o dia que logo já vai te espantar E anuncia o dia que logo já vai te espantar E anuncia o dia que logo já vai te espantar Amém. 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 Amém.